Fala aí minha gente, aqui quem fala é, é Sérgio Davi, e veja só, por esse carrinho de ambulância que eu fiz, olha só, tá vendo, só vi que ficou tão bonito, sabe que tem nome? Ambulância Cruz Rocha Espanhola, tá vendo que eu faço que qualquer tipo de carrinhos, que eu aprendi na internet, eu pesquiso no Google, e aí, e aí, eu fui lá, e lá, e aí, eu fui lá, e eu fui lá, e aí, achar o desenho pra eu fazer, e aí, que eu consegui fazer, o S, esse carrinho. Escreve no meu canal Escreve no canal O nome de Silêncio Davi Falou, até a próxima Fui Fala aí galera Tudo beleza Aqui fala é É Silêncio Davi E veja só Esse carrinho De ambulância Que eu fiz Segundo Olha só Como é que ficou mais gato Olha só A porta de trás Ambulância É o caminhão Igual da forma de caminhão Aqui é esse não Ambulância O segundo carrinho De ambulância Olha Olha como é que ficou Tão bonito E veja só Este é o segundo carro de ambulância Que eu fiz Então Gostou do vídeo Inscreva aí Se inscreva aí No 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 canal E clique no No sininho E falou Flows E Até a próxima Tchau Fala aí Fala aí Pessoal Tudo beleza Aqui Alguém Fala é É Silêncio Davi E veja só Esse carrinho De ambulância Na verdade Mas isso É o terceiro E veja só Como é que ficou Bom Esse aqui É a sirene Essa aqui É a sirene Esse aqui É os números Perdão Mas na verdade Isso é uma van Esse é Olha só Como é que Os farol A porta Para que o motorista Dirige E uma porta De trás Para carregar Pessoas Que sofrem Um acidente Então Pessoal Gostaram Do vídeo Então Se inscreve aí No No canal Clique aí No sininho O Sobre Os Silas Davi E Falou Até a próxima Fui Fala aí Galera Tudo beleza Aqui E veja só Este é A Quarta Significa É o Quatro 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 Números Números Quatro Significado Quarta Ambulância Quarta Ambulância Do que Eu fiz Ambulância Que Que Esse aqui É só Apenas O português Ambulância 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 A porta De trás Ambulância A porta De trás É porque Ele leva Uma pessoa E o que Está doente E o que Sofreu Um acidente Ambulância Ambulância 99 55 Olha Aqui Na Trás Desculpe É É É porque Eu É porque Eu Espirrei Olha Aqui Esse Númer Também 95 E Não Desculpa 99 E 55 Por tudo Que Eu Fiz Você Precisa Saber Então Gostaram Do meu Vídeo Inscreve No Canal E Então E Plica Sininho Falou Até a Próxima Fala aí Galera No Youtube Tudo Beleza Aqui No Próximo Canal E Veja Só Essa Aqui Eu Já Terminei A Outra Abulâncias Esta É É A Quinta Abulância Quinta Abulância Olha Só Essa Palavra É Espanhol Cruz Rocha E Espanhola Espanhola Mas Esse Aqui É Cruz Rocha Perdão Olha Aqui Como é Que Ficou Bom A Sirene E A Cruz A Placa Aqui 99 55 Então Pessoal Gosto O Vídeo Então Se Inscreva E Aí No Próximo Canal E Plica No Sininho E Deixa Do Seu Like Falou Pessoal Até Próxima Fui Tchau Tchau Fala Aí Galera No Youtube Tudo Beleza Aqui No Próximo Canal E Veja Só Que Eu Já Terminei O Sexto Carrinho De De Abulância Mas Na Verdade Isso É Mini Carrinho De Abulância E Veja Só Como É Que Ficou Bom É Porque A Faltade Da Internet É Assim Uma Sirene Olha Só Fui Por Esses Olhinhos E O Farol Zinho Também Então Então Pessoal Gostou Do Vídeo Então Pesquisa Aí No Google Sou Sobre Mini Carrinhos Mini Papel Craft E Falou Pessoal Inscreva No Póximo Canal E Clique Sininho Deixe No Seu Like E Falou Pessoal E Até Próxima Póximo Póximo Tchau 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 Tchau